Então, turma 402, boa tarde, boa tarde, boa tarde, hoje, 19 de outubro de 2020, segunda-feira, estamos assim iniciando a nossa semana de aulas, né? Semana passada tivemos dois feriados, então tivemos três dias de aulas, então hoje vamos iniciar uma semana completinha, completinha de aulas, tá? A tia lembra que no dia 16, na sexta-feira, a tia começou a falar sobre números na forma decimal, vocês lembram disso? Números na forma decimal, né? E aí a tia explicou os décimos, passou a atividade, não é isso? Os números na forma decimal, nós temos três leituras para os números na forma decimal, décimos, centésimos e milésimos. Na sexta-feira, dia 16, nós apresentamos para vocês os números na forma decimal dos décimos. Hoje, dia 19 de outubro, vamos aprender, vamos conhecer os números na forma decimal de centésimos. dois, olha que chique, olha como o meu quarto ano está ficando. Em anos dois, centésimos, números na forma decimal, voltado para ois, centésimos, né? E aí, vocês vão pegar o caderninho de matemática, por favor, faça o cabeçalho completo, tá? Centro Educacional Livro Brasileiro, Belcom Rocho, 19 de outubro de 2020, tia Vânia, onde escolar, o aluno, o nome do aluno, enfim. A nossa disciplina é matemática, tá? O nosso conteúdo, o nosso assunto de hoje é números na forma decimal, voltados para ois, centésimos. Estão nas páginas 113 a 118 da costila. Tudo bom? Então, vamos lá. Depois que terminaram de fazer o cabeçalho, peguem a costila, por favor, vamos na página do módulo de matemática, lá nas páginas 113 a 118. Por favor, coloquem a data de hoje, tudo bom? Lá na página 113, tá assim. Considerem a figura a seguir como uma unidade. Esta figura aqui. Ela foi dividida em 100 partes iguais. E uma delas foi colorida de roxo, tá aí. A figura tá aí, tá? É uma malha, vamos dizer assim. E esta malha, esta malha foi dividida em 100 partes iguais. E foi pintada uma de roxo. É o que ele está nos falando aqui. Ok? E aí, tá assim. Escreva a fração que pode representar a parte colorida de roxo. Logo, se a figura foi dividida em 100 partes e mais, o denominador... O denominador vai ser o quê? 100. É o todo, é a quantidade de partes. E se aquela figura foi dividida. O denominador, certo? O denominador, o caso da fração. Quantas partes foram pintadas de roxo nessa figura? Nessa figura, uma parte foi pintada de roxo. Logo, o numerador é 1. Deu para entender? Daí? Então, vamos à continuidade. A parte colorida de roxo indica 1 centésimo da figura. Nesse caso, o número decimal que representa essa parte é 1 centésimo. Porque só foi uma parte colorida. Então, 1 centésimo. Ok? 1 centésimo. Aqui é a fração decimal e aqui é o número decimal. Tanto a fração decimal quanto o número decimal, a leitura é a mesma. Tudo bom? Lá embaixo está assim. Escreva a fração e o número decimal que podem representar a parte colorida de verde de cada figura. Nós temos aí duas figuras. De cada, em quantas partes as figuras foram cortadas, foram divididas? Em 100 partes. Então, eu já sei que eu tenho um denominador 100. É um todo. Já sei que esse denominador é 100. Certo. Na primeira figura, quantas partes foram pintadas de verde? Quantas? 36. Na segunda figura, quantas partes foram pintadas de verde? 63. Então, na primeira figura, a fração decimal, fração decimal. Falamos de fração decimal. A primeira figura é 36 centésimos. O número decimal, a gente coloca assim, 36 centésimos. Ok? Na segunda figura, a fração decimal é 63 centésimos. Quanto que eu vou passar essa fração decimal para o número decimal? 63 centésimos. Deu para entender? Nós transformamos, tá? Número 3 está assim. Complete o quadro. Fração decimal, 36 centésimos. Número decimal, 36 centésimos. Escreva por extenso, 36 centésimos. Beleza? Eu tenho o número decimal aí, que já está pronto, já está colocado aí, 63 centésimos. Qual é a fração decimal? 63 centésimos. Tudo bom? Como que a gente faz essa escrita por extenso? Olha como é que vocês pedem 60, hein? Não é com C não, hein? É com S. Dois S's. 60 e 3. O quê? Qual é o denominador? Senta e 3 centésimos. Ok? 63 centésimos. Em baixo, nós temos 75 centésimos, número fracionário. Número decimal. Vamos transformar? A grosso modo é o seguinte. Transformar essa fração decimal, 75 centésimos, para o número decimal. Aqui, ó. Transformamos. Ó. 75, né? Ih, tá feio. Ó. Tá horrível esse decimitinho. O que é que a gente vai pegar essa fruta que eu não vou fazer? 75 centésimos. Deu para entender? E como que a gente faz a escrita por extenso desse número? 70 e 5. O quê? Centésimos. Ponto. Zé Felipe. 75 centésimos. Tá? Vamos fazer, por favor, as páginas 115 até a página 118. Que na próxima aula a tia faz a correção. Beijos.